No vídeo de hoje, uma receita muito rápida de fazer, muito gostosa, e eu tenho certeza que você já comeu ela por aí. Se você não aprendeu ainda a fazer guacamole, eu vou te ensinar nesse vídeo. Vambora, vamos cozinhar! Cara, guaca, preparo muito fresco, muito gostoso, coringão, vai receber alguém em casa, altos preparos, bem rápido de fazer, delícia, delícia. E a gente começa escolhendo um bom abacate. Tradicionalmente se faz com avocado, aquele menorzinho, mas aqui no Brasil tem uma época correta de comprar esse tipo de abacate. A gente vai usar o comum mesmo, ele tem mais água, mas se você souber escolher ele bem direitinho, vai dar boa. Então essa é uma dica que eu posso passar pra vocês. Pode pegar um abacate mais firminho, mas que ele tenha já esse aspecto de maduro. Você vai apalpar ele e vai sentir que ele tá, de certa forma, macio. Eu vou começar então abrindo ele dessa forma. Com a ajuda de uma colher a gente vai raspar esse pedacinho aqui da semente do abacate. E aí agora a gente vai jogar toda a polpa do abacate dentro de uma tigela. Retirei a polpa do abacate, agora eu já vou dar uma leve amassadinha. Não precisa amassar e deixar ele super liso. A gente vai pressionando aqui com o garfo. Eu não gosto de processar. Eu acho que perde a característica da guacamole. Não fica muito legal, fica muito liso. E aí a gente caminha mais pra uma maionese de abacate, que por sinal posso ensinar aqui no canal pra vocês. Deixa aqui nos comentários, do que a guacamole em si. A gente vai no garfão mesmo assim. A textura desse abacate tá perfeita. Não tá com muito líquido. Olha só, eu amassei, mas se você reparar, ainda tem os pedacinhos do abacate. Isso é gostoso, fica legal. Deixa aqui de lado. Eu vou picar bem pequenininho agora uma cebola roxa. Tem que ser cebola roxa? Particularmente eu gosto, tanto pela estética quanto pelo sabor. Usa cebola roxa. Aqui ó, bem pequenininho. Enquanto eu pico a cebola aqui, eu tenho certeza que você não se inscreveu no canal. Se inscreve aí, ajuda a gente. Deixa um like também pra esse vídeo bombar. E outra coisa, lembrando vocês que os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo. Caso você tenha dúvida, pega a receita aqui embaixo. Assim vai te ajudar a não errar. Deixei a cebola bem pequenininha, já posso colocar aqui dentro. Agora a gente vai picar os tomates. A gente tira a semente pra esse preparo, tá? A gente não quer a água da polpa do tomate aqui dentro. Então é só passar a faca aqui. E retirar esse pedaço. Descarta? Não. Usa pra outro preparo, pra fazer um molho ou utilizar uma salada. O que a gente vai usar é o tomate dessa forma aqui. Uma dica legal pra você cortar tomate. Você pode pegar a palma da mão e deixar ele bem retinho. Você vai fazer as tiras. Fez as tiras? Vira e pequenos cubinhos. Pode ir jogando aqui dentro também. Agora a gente vai colocar pimenta do reino. Moída na hora, claro. Vou usar o suco de um limão. Eu gosto da guacamole bem limãozuda, sabe? Acho uma delícia. E claro, a medida do sal é crucial. Se não, fica aquela coisa sem gosto. Tem que colocar sal sim e pimenta do reino. Vou colocar o sal. Os ingredientes já estão dentro aqui da tigela. A gente vai misturar muito bem isso. Olha que lindo que já tá. E agora, é claro, coentro. Bastante coentro. Bastante assim, na medida. Mas tem que ter bem picadinho. Eu gosto de usar com talo e tudo. Não tiro. Não machuca muito a erva. Deixa ela bem fresquinha. Joga aqui pra dentro. Olha só que coisa linda. A gente coloca agora a guacamole numa tigela bem bonita. Por cima, eu vou colocar um pouquinho dos tomatinhos que sobraram. Vou pegar mais um punhado do coentro e vou colocar aqui em cima. Uma dica muito legal pra você fugir ali do comum, de comer com nachos e tudo mais. Experimenta pegar um pouco de guacamole e comer na salada. Ou com uma proteína que você goste, um franguinho. Fica incrível. Fica bem gostoso. Mas é uma saladinha muito refrescante e muito gostosa de comer. Tá aqui nossa guacamole. Super rápida de fazer. Vamos ver se ficou boa, né? Olha só. Isso é bom demais. Fresco. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. A gente se vê na próxima. Valeu.